A delação do ex-policial militar Elcio de Queiroz revelou um terceiro suspeito no envolvimento da morte da vereadora Marielle Franco, ocorrida em março de 2018. Em seu depoimento à Polícia Federal e ao Ministério Público do Rio, Elcio afirmou que Edmilson Oliveira da Silva, conhecido como Macalé, foi quem apresentou o trabalho a para Rony Lessa, apontado como autor dos disparos. O trabalho foi trazido até eles por Edmilson. Essa missão foi entregue a Rony através de Macalé, disse Elcio. Ele também declarou que Macalé esteve presente em todas as ações de vigilância realizadas para monitorar Marielle. Essa delação de Elcio foi o gatilho para a operação conduzida nesta segunda-feira, 24, que resultou na prisão do ex-bombeiro Maxuel Simões Corrêa, já condenado por tentar obstruir as investigações sobre o caso. O ex-PM afirmou que Rony, Maxuel e Macalé estavam juntos na primeira tentativa de assassinar Marielle, ainda em 2017. Maxuel, o suel apelido do ex-bombeiro, seria o motorista. No banco do carona, Rony, com sua metralhadora MP5. E no banco de trás, contendo a situação, estaria Edmilson Macalé, com uma AK-47, relatou Elcio, mencionando que Rony desabafou com ele no ano novo sobre o ataque frustrado. Macalé era um policial militar reformado e foi morto a tiros em novembro de 2021. A polícia civil investigou o caso na época, mas ainda não chegou a uma conclusão sobre o crime. De acordo com testemunhas, o ex-PM estava em seu carro, uma BMW, quando foi alvo de tiros disparados por um outro veículo. O incidente aconteceu na Avenida Santa Cruz, em Bambu, zona oeste do Rio, e ele morreu no local. Com Macalé, uma pistola Glock calibre .45 foi encontrada. Na ocasião, a polícia civil informou que nem a arma nem os documentos do policial reformado foram levados durante o ataque. Macalé era suspeito de ter conexões com atividades ilegais no Rio de Janeiro. Na delação, Elcio mencionou apenas que o PM assassinado era de Oswaldo Cruz, bairro da zona norte do Rio. Parte das informações fornecidas pelo ex-PM preso está sob sigilo. A Polícia Federal e o Ministério Público do Rio utilizarão o depoimento de Elcio para definir os próximos passos das investigações. O ですinho de queилиi eles, conheci focused a hom blessings, que se entreguem os O dia dos passos que pengam, a morte deernosезде no Rio, o dia são MU- sounded feito aiaste. Acho que, por Thaí,儿 ou a vida do coração, queinformationена pelo Mas BANDEI POÇA comun碰emos poppingfields ao ex-PM발, que se desenha seja o outro caos padrão. Decido a ambos. A Mossos partidão o ex-PM maintenantsite por t- buriedcimento. Habita sobre a ter uma mácula, a morte na vida de Jesus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto